Diz que aguenta a bebida, tomou tua seguida a perna Bambiou, ainda não lembrou, vou refrescar sua memória Tentou agarrar o caçom, derrubou a caixa de som pra varia Cê queimou a largada, tentou até ligar pro ex da sua sorte Eu não deixei, já tava tudo rodando, rodando De outra rodada, amiga, cê tava devassa Subindo na mesa, virando garrafa, amiga, cê tava devassa Tomou tudo, tomou fora, só não tomou vergonha na cara, amiga Cê tava devassa Subindo na mesa, virando garrafa, amiga, cê tava devassa Tomou tequila, tomou cerveja Tomou tudo, tomou fora, só não tomou vergonha na cara Ai, ai do céu! Tomou tudo, tomou fora, só não tomou vergonha na cara Tomou tudo, tomou fora, só não tomou vergonha na cara